Vamos pro nosso Bate-Bola Jogo Rápido. Bate-Bola Jogo Rápido. Uma cor. Azul. Uma atriz. É que eu sei o que você vai fazer. Eu tô pensando bem. Uma atriz. Bruna Marquezinha. Uma atriz boa. Eu só queria que a filha da puta. Ela nem esperou, Bruna Marquezine. Absolute ou absolute? Absolute. Caraca. Eu falava absolute. No Rio a gente fala absolute. Aí em São Paulo falam absolute. Ah, eles corrigiram. Não, não tem errado. Absolute é inclusiva. Então não tem errado. Você fala do jeito que você sentir. Como você sente? Aqui com o que eu aprendi agora. Senão eu ia ter que refazer tudo. Eu tô desde o início falando absolute. Não, é que eu sempre falei absolute. E aí o pessoal de São Paulo fala absolute. Mas pode falar o jeito que quiser. E você fala... Absolute. Não, eu queria criar um diferente. Eu falo absolute. Fala os dois. Uma coisa que no Brasil é melhor que lá fora. Uma coisa que no Brasil é melhor que lá fora? Ai, queria dar uma resposta boa, mas agora eu já cansei. É a primeira. Eu cansei. Qual é a primeira coisa que passa? Pode ser a segunda, então. Tá bom. A segunda, a comida. Ah, você não gosta da comida de lá de fora? A fast food? Não, eu gosto da comida de lá também, mas eu acho a nossa comida melhor. O fast food também? Do Brasil? É melhor que de lá de fora, não, né? Nós estamos falando da comida, comida. Tipo... Arroz, feijão. Da terra. Não, eu acho que muita coisa... Eu acho que a energia das pessoas, a forma como o brasileiro é caloroso e recebe bem e é amoroso e... Uma coisa que não é... Cultura. Uma coisa que não é... Que não é o quê? Que lá é melhor e aqui não é... Que lá é melhor? Ah, pra você relentar, hein? Ah, podia ter mandado antes as perguntas, né? Claro que não, né, querida? Ninguém aqui recebe antes as perguntas. Eu vencer. Não venha que diminuir meu trabalho, não, tá? Aqui não. Tá. Aqui não, tá? Uma coisa que... Que lá é melhor? O dólar. O quê? Desculpa. O dólar. Né? É verdade. Bruna Marquezine por Bruna Marquezine. Bruna Marquezine por Bruna Marquezine. Absoluta. Olha! Eu também me sinto absoluta. Ah, é? Absoluta. Nossa, tá bom o seu accent. Tá muito bom. Ó, pra encerrar aqui, um livramento. Um livramento? Um livramento? Primeira coisa. Primeira coisa. Eu não sei, eu tô alcançada. Deixa eu alcançar na segunda. Segunda. É. Que loucura. É... Um livramento. Pelo amor de Deus, Juliana, me ajuda. Segunda. É a segunda. É a segunda coisa. É que a segunda é mais difícil. É, sempre. Eu não sei, né? Deus nos livra diariamente de coisas que a gente nem imagina. Nossa, meio evangelha essa resposta, né? Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? No ex-canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu ano passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Ai, little blogger, você é muito engraçada. Lurdinha. Lurdinha. Essa você lembra mais, é mais recente. É. Que ano foi isso? Você tem aí? Ah, e Lurdinha foi salve… Salve Jorge. Salve Jorge. Sim. Foi em 2010. Lurdinha foi… Eu tinha 17 para 18. Isso sim, lembro. Eu fui… Essa foi a primeira vez, acho que o público me viu como mulher. Porque ela tinha… Tinha mais um lado mais sexual mesmo, assim, mais sedutor. Foi desafiador para você? Foi desafiador lidar com a imprensa, naquela época. Eu não tinha, acho que, o preparo emocional e mental. O que você ouvia da imprensa? Porque, para mim, a sensação é que eu dormi criança e acordei mulher. Porque antes daquele personagem, as pessoas não tinham interesse. Porque quem tem interesse na vida pessoal de uma criança? Ah, hoje ela foi no parquinho, hoje ela foi para a escola. Tipo, não tinha o que… E depois daquele… Da estreia da novela… De repente, eu tive que lidar com interesse na minha vida pessoal. Fofoca, a fé, coisas que nunca tinham acontecido. E eu não sabia lidar com aquilo. E com 17 anos, 18 anos, você ainda não tem essa… Exigiam de mim uma maturidade para lidar com aquilo. Numa fase que você está lidando, você está se descobrindo, entendendo quem você é. E a gente está querendo se aceitar, ser aceito. Então, era muito difícil ter que lidar com fofoca, com mentira. No momento em que você está querendo se mostrar para o mundo, se provar para o mundo. Entendendo quem você é. Então, foi muito difícil. Essa parte foi muito difícil, assim, de virar… Agora você é uma adulta, você é uma mulher, você… E como a sua família lidava com essa situação, né? De você estar virando uma adulta, né? E você rebelde. Eu rebelde? Sendo uma rebeldia em casa. Eu não era rebelde. Querendo, né, colocar isso para fora e tendo que interpretar um personagem na novela. Caralho, foi isso? Do que eu falei, você tirou isso? É que eu entendi, amiga. Entendi. Nossa, a compreensão realmente diferenciada a sua. Nossa! Não, eu não era rebelde. Eu era zero rebelde. Eu nunca fui rebelde. Na verdade, a minha família também estava aprendendo a lidar com aquilo, porque eu sofria muito dentro de casa. Meus pais sofriam muito também. Você estava sempre sofrendo. Muito sofrida. Me lembra a história da Juliette, não lembro. Não muito, você sofreu mais que a Ju, sabia? Eu acho também. É que não viram, porque não estava na reality, né? Mas eu acho. Eu me identifiquei muito com a história. Sim, sim, muito triste. Eu estou emocionada. Eu amo a Juliette. Eu amo ela. Não, é que... Ai, meu Deus. É que eu... Eu até perdi o... O que eu estava falando? Rebeldia. De como eu era rebelde. Não, a minha família ficava também meio preocupada, porque eu não sabia lidar. Foi um momento que eu acho que eu cogitei, pensei, cheguei a perguntar pra minha mãe um dia o que aconteceria se eu desistisse de ser atriz. Nossa. Porque se aquele era o preço, eu não... Talvez... Na época da Luradinha, foi em 2012 a novela. Foi em 2012. Caramba. Ali eu comecei a me questionar se eu estava pronta pra lidar e se eu queria lidar com aquilo. Mas... Essa dúvida não durou muito, porque o meu amor, a minha paixão pelo que eu faço é tão... É tamanha, assim, é tão grande que vale a pena. Mas foi difícil, porque era isso. Da noite pro dia, eu tinha que lidar com a imprensa, ter um relacionamento com a imprensa que era muito novo pra mim. E tudo que estava sendo... Uma narrativa sendo imposta, assim, de... Ela fez isso, ela saiu com tal pessoa, ela ia isso. E numa época que a gente não falava ainda de feminismo, né? Então, era super normal. Não tinha muitas blogueiras que falavam na época. É, não tinha. Não tinha você. Não tinha você. Era um pouco. Era muito difícil pra gente. Era difícil mesmo. Até eu, a Bia, a E, a G... Todas essas virem pra falar... Demorou um pouco. Demorou. A Pá veio muito depois. A Sá. A Sá. Sim. A Ná. A Ná. A Fê. A Gi. A gente esqueceu da Gi. Foi, foi realmente. Demorou. Então, vinha muito da TV mesmo, né? Das atrizes. Do seu jeito falar, né? Do seu... É. Era do seu jeito de se expressar, né? Sim. Como você se expressava? O quê? Eu não sei do que a gente tá falando. Eu só queria... Entendi. Eu queria encerrar só de um jeito. Só queria encerrar. Sim, era do meu jeito. Sim, era do seu jeito. Sim, do meu jeito. Sim. Desculpa a pergunta. Quer dizer, eu posso também perguntar? Não, não pode, não pode. O programa é meu, não vai falar nada. É só quando eu perguntar. Então, vamos lá. Quem que você se inspira como atriz? Eu? O programa é meu, né? Então, eu não preciso responder isso agora. Desculpa, desculpa mesmo. Quando... Viu? Tô falando que eu se intimida. Os convidados se intimida muito. Esse é meu jeitinho. É... O programa é meu, eu vou fazer do jeito que eu quiser. É... O que mais? Vamos ver. O que eu quero perguntar pra você? Você... Vamos falar, voltando a falar, de carreira, do seu programa. Já que a gente tá falando aqui do meu programa. Você, te incomoda? Você fica chateada quando as pessoas falam que o seu programa é uma cópia? Olha, o meu programa não tem esse sucesso todo quanto o seu tem, né? Então, não são tantas pessoas assim que falam. Mas ninguém espera isso também, né? Isso. É... Acho que eu vou chorar. O meu programa não é tão... Não é um sucesso. Mas as pessoas, elas meio que ficam incomodadas com o burburinho que ele faz. Mas te incomoda quando falam que é uma cópia? Olha, eu não considero que é uma cópia. Porque eu tenho o meu talento. O convidado também. A pessoa, quando sai do meu programa, sai feliz. Ela sai alegre. Então, isso já é o que me deixa bem. Então, não tem porquê de eu me incomodar, concorda? Entendi. Nunca teve ninguém que saiu traumatizado? Não. Nunca ninguém saiu arrependido? Todo mundo sai leve, pra cima. Sabe, o meu humor é o humor pra família inteira. Sabe, não é o humor... O humor que não é pra família toda não é bom, sabia, Bruna? É? É. Não é bom. O humor tem que ser pra família toda. Sabe, conversar com todo mundo, com todas as idades. Entendi. É um programa que fala com a família brasileira. Entendi. Então, não te incomoda quando falam que é plágio. Que você não liga. Então, copia mesmo e tudo bem. Não, eu não copio. Eu, pelo menos, eu não acho que eu copio. Você copia no seu programa? Você se inspira em alguém? Não, eu não copio. Eu não prefiro nem ver. Porque eu gosto de me manter original. Você não gosta de se ver? Não, não ver o das outras pessoas. Ah, sim, sim. Mas você gosta de se ver na tela? Depende. Depende. De qual tela? Depende de qual tela? Depende do tamanho da tela? Depende. E você fica incomodada quando comparam com um podcast? Por exemplo, te incomoda? Me incomoda. Por quê? Porque eu não sou uma menina de um podcast qualquer. Então, você tá dizendo que apresentador de podcast é... Eu tô falando do seu. O seu eu não gosto. Eu não tenho podcast? Ah, não? Não, isso aqui é um programa. Ah, eu pensei que isso aqui fosse um podcast. Tem uma TV ali atrás. Tem uma mesa quadrada. Essa estrutura é sua. Ué, agora é minha? Não é o seu programa? Você sabe que é sua. Não é o seu programa? É o meu programa. Nós estamos no seu programa? Mas isso aqui é uma coisa provisória. Eu tô usando a sua estrutura rapidamente. Não, 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 não. Se fosse meu, não ia ser nada assim, não. Ah, não? Não. Como que ia ser, então? Eu não vou te falar que você vai copiar? Por isso não investiram na sua carreira de apresentadora. Eu que vou investir, tudo bem. Ih, tá com dinheiro pra investir? É, caramba. O programa é meu, não é da tua conta. Nossa, tudo é o programa é meu, não é da tua conta. Não sabe falar outra coisa. O programa é meu, parece criança. O programa é meu. Acabou. É, vamos lá. Qual que... Você tem que ser sincera, viu? Qual foi o melhor... É meu sobrenome. Blogueirinha sincera. Entendi. Qual que foi o melhor convidado que você recebeu até hoje? E por quê? Eu, geralmente, eu gosto muito de receber as blogueiras, porque eu acho que tem uma troca, né, entre a gente, sabe? Então, blogueiras como a Mari, como... A Mari que você... Como a... Perseguiu, denunciou. Sim, depois de um ato assim como você fez, né, de jogar água em mim. Não, isso foi um acidente. Não foi um acidente, querida. Foi um acidente. Ninguém tem... Não, provocar um acidente, o mesmo acidente numa pessoa, não seria acidente, concorda? Foi uma coincidência, uma fatalidade. O mesmo raio... Um raio não cai duas meias... E não sabe nem o ditado. Vamos continuar, então. Vamos voltar pra... Por que que eu fui a sua convidada preferida? Não, não foi minha convidada preferida, não. Inclusive, a audiência, ó, despencou. Não chamam mais. Como é que você sabe? Eu tô vendo, ó, tá tudo aqui, embaixo. Não tem nada aqui. Comentário subindo. Caramba, gente! Quanto comentário! Não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tenho nada. Ela é doida. Eita, gente, ela tem muito hater mesmo. Não tenho, amor. Eu tô com o meu nível de aceitação, ele tá altíssimo. É impressionante. É sair do Brasil. Que é, sim, uma loucura. Vamos lá. E o pior convidado? Bonita. Próxima pergunta. Não vou nem aprofundar, que eu não quero criar problema pra mim. É... Até porque você divide apartamento com ela, e quem paga mais é ela. É, ela, pelo amor de Deus, ela pode me botar pra fora a qualquer momento. Eu não vou nem... Eu não vou nem... Eu não vou nem... Mas por quê? Fiquei curiosa. Por que que ela foi? É. Porque foi uma pessoa que me distratou. Foi uma pessoa que zombou de todos os meus seguidores. Foi uma pessoa que zombou da minha equipe, da produção. Foi a primeira a cancelar o programa. Ela cancelou o programa? Faltando com respeito com toda a equipe que tem aqui. Que todo mundo foi embora, gente. Cadê? Aquele todo mundo que tava aqui agora. Só foi você assumir aqui que todo mundo realmente vazou. Ficou todo mundo seguro, né? Tá todo mundo sob o controle. O pessoal foi até dar uma relaxada, foi no banheiro. Sim. Ela, pra mim, foi uma pessoa muito soberba, né? Que só sabe destratar as pessoas. Falou mal de meio mundo. Coisa que eu não gosto. Ela tá numa nova fase. Isso porque tá numa nova fase. Ela não limpou aqui os ares dos seus... Não sei, você que mora com ela, você deve saber melhor. Sim, ela tá uma pessoa de tanta luz. Ela já gritou com você em casa? Não. Não? Bruna! Não. Você faz terapia? Você faz terapia? Não, porque eu vivo de não ter terapia. Entendi. Você vive desse caos. Se eu fizer ter terapia, acabou. Acabou o humor. Acabou o humor. Entendi. Então você acha que... Você tá dizendo que se você se curar, se você evolui... Eu não posso me curar. As minhas coisas não querem. Acabou o seu sucesso. As minhas coisas não querem que eu me cure. Acabou a sua carreira. Se eu me curar, eu fico igual você. Eu sei o que eu quero. Bem sucedida. Bela. Com um programa de sucesso. Em Hollywood. Em Hollywood. Entendi. Então... Então tá bom. É... Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? No esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados. Ou até melhores. Basta seguir um passo a passo. E esse passo a passo, eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você. Para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí